E deu a louca no patrão, ele decretou o preço baixo estrela papel de parede. Ah, moleque, é isso mesmo, já chama no WhatsApp, 953402862. Com certeza, e tem muitas opções na promoção, hein? Vamos de promoção. Olha só, todos esses daqui que tá passando na sua tela agora, eles estavam por R$199,00. Agora? Abaixou pra R$99,00 e agora R$49,99. Adorei, tem muitas opções. Vem 10 metros e é importado. Adorei. Comprou cinco desses daqui, sai por R$199,00 ou cinco. Tem mais. Rolo de um 06 por 15, ele equivale a três desse outro que eu mostrei. Ele tá a partir de R$79,99 e ele era R$500,00, hein? Gente, tem mais de 60 mil papel de paredes aqui pra você se esbaldar, que adesivo tem também, né? Tem também, adesivo com 10 metros, era R$200,00, agora R$99,99. Comprou três, o terceiro sai de graça. Viu? Só são três endereços. Três endereços. Tatuapé Santo André e Osasco. Vamos repetir o WhatsApp? Chama no WhatsApp 953402862. O site tá na tela, chama agora. Deu a louca no patrão.